E aí galera, sejam ainda mais um vídeo do canal Produções E hoje eu já vou falar sobre um negócio que eu falei que eu ia fazer Falar sobre a Twitch Bom galera, eu tinha uma conta criada lá na plataforma E simplesmente fui fazer a verificação Pra você fazer uma live e essas coisas, tem que fazer a verificação E eles tem que enviar um código para o seu e-mail Aí tem o e-mail da conta Tá, beleza Pedir pra eles enviar o código Que vai chegar no e-mail Cadê ele? Não chega Pedir novamente, não chega Então, eu falei, mano, alguma coisa está errada Fui pesquisar no YouTube Também não achei nenhum tutorial nem nada Fui olhar na internet Normalmente fui olhar no Apple Store E percebi que tem algumas pessoas com alguns problemas De não querer logar No meu caso, logou de boa Então Eu Pensei no seguinte Vou pesquisar no Google No YouTube não Pesquisa no Google mesmo Vê algum site explicando Entrei no site lá E... né Aí eu vi que supostamente está com problemas, né O... O... O serviço, né Com o aplicativo Não foi criado Mas a propriedade agora da Amazon, né Tá com problemas Então, é... Se eu prometi poder trazer vídeos lá Lives, né Prometi, eu achei que ia normal E... Alguns problemas variados Tanto problemas Desde Da... Fazer live Em consoles Até mesmo em log Então, eu peço que vocês tenham paciência Que... Em breve Vamos ver se vai resolver, né Tudo certinho E a gente vai trazer um conteúdo pra vocês Eu aviso no canal, beleza Quando você tem o debate aí Vocês ficam esperando fazer Caso vão pesquisar Ou achar O que ele está fazendo Não, ainda É... Tá com problemas Não sei se vai solucionar, né Se não solucionar Aí eu aviso pra vocês Novamente, beleza Gente Tô postando o vídeo No mesmo dia aqui Pra você já ficar cientes Sobre o ocorrido, né Então, deixa seu like Seu comentário Pra ajudar Dê sugestões É... Se não der certo A gente tenta continuar aqui Porque não tem... A não ser que eu crie um método De fazer pela... Outra plataforma, né Que devo afirmar Uma câmera A Twitch dá Já SteamCraft não Então... Então... É... Talvez eu vejo pela Mixer, né Eu quero outra plataforma Pra ficar duas, né Uma de YouTube Aqui, ativa E outra ativa Em outro lugar, né Pra gente ficar Lagando o público Até mesmo mais Pra gente ir aprimorando Pra ensinar as pessoas, né E a gente deixar um conteúdo legal Sem ser um conteúdo único, né Então é isso aí, gente Então junta aí Se você faz... Começou recentemente Tinha pra mim como foi Se chegou o e-mail rápido Se não chegou o código, né Se chegou tudo certinho aí Ou se teve dificuldades Eu tô tendo dificuldade Já desinstalei Já desloguei Loguei E não adianta Então esse foi o vídeo, gente Aqui foi mais ou menos Explicando pra vocês O problema que eu estou enfrentando Outra coisa que eu vou dizer pra vocês aí, galera É... Pode ser que eu tenho novidades No canal aqui As lives aqui no canal Não serão mortas, né Provavelmente vão continuar Só que eu tenho que estudar Um novo método Sem ser as lives Chatas, né Se não é uma live legal Portanto na Twitch Eu ia começar De um jeito simples, né Com a gente já estudando Novos métodos Conhecendo uma galera Novas exigências Então Esse já seria um conhecimento Até mesmo Pode trazer pro YouTube E a gente já Ficar mais experiente Então com calma Tudo dá certo Então eu fiz esse vídeo pra vocês Para vocês não ficarem Com clickbait, né Vamos dizer assim Clickbait que não é clickbait Algo que não deu muito certo Não esperava, né No momento certo Eu acredito que vai dar certo Então é isso galera Até o próximo vídeo Idade de jovem saindo Terça Quinta Sábado Às 12h30 Últimos episódios Reta final Se tiver Se não for Vocês vão ficar sabendo Mas Enquanto Que eu tô vendo aqui Talvez Vai ser a reta final Não é 100% Configurado Galera Eu tô avisando já Porque se de repente Acabar Aí vocês já estão ligados Mais ou menos Na base Tamo junto Desde gestões de vídeos Futuramente Eu quero trazer também Novamente O quadro Como diz Do vídeo anterior O quadro E progresso Responde Beleza Só vou dar um método Fazer um vídeo Legal pra vocês Não sem ser um vídeo Tão ruim Né Devido a falta De falta de equipamentos Então é nóis galera Tamo junto Aí Vamos discutir O rolê Aqui um pouquinho Vamos que vamos O meu carro vai Passa aí E encerra o vídeo Um porquinho Um porquinho Tchau